Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Algumas pessoas têm me perguntado o que seria a Família 35, ou como é que é. Eu já tenho uns dois vídeos gravando sobre assuntos, mas hoje eu gostaria de estar falando sobre um vídeo, sobre um termo chamado arquétipo. Eu não vou explicar para vocês o que significa arquétipo, porque um amigo, o Charles Xavier, brincadeira, eu chamo ele, o sobrenome dele é Xavier, né, Carlos Xavier, mas eu vou chamar ele de Charles Xavier, porque o cara bagaça, o cara bagaça, ele começou o canal dele de teologia agora, e ele falou assim, Adolfo, assista esse vídeo aqui e depois você me dá a sua opinião. E olha, a minha opinião é simplesmente a explicação excelente, e eu vou deixar em seguida esse vídeo, né, vou deixar em seguida, né, e vou deixar também o link do canal dele, abaixo, porque as explicações que ele está fazendo sobre, ele está trabalhando um tema inteiro só sobre a Família 35, né, em conjunto com o Marcelo Freitas, que é aquele que entrevistou o Eugur Pikerig, né, que é o RH do Eugur, praticamente. Freitas, não fica brava com ele, não, cara, você é o RH, quando eu quero falar com o Eugur, eu falo contigo, brincadeira, brincadeira. Mas, fica a explicação excelente do que é arquétipo, né, o cara pegou e trabalhou muito bem, é claro que ele trabalhou com viés de arquétipo dentro da Família 35, né, mas também ele deu uma boa explicação do que seria arquétipo dentro das outras famílias. Então, para não delongar mais, livraria aqui no meu na descrição, precisaria comprar algum livro, só comprar, e até o próximo vídeo, fiquem com Deus e bom vídeo sobre a Crítica Textual, de explicar como o Dr. Pikerin chegou à Família 35, identificando nela a exata redação do texto do Novo Testamento. Mas, neste meio tempo, enquanto eu estou produzindo esta série de vídeos aqui, aconteceu uma coisa muito legal. O Marcelo Freitas, meu grande amigo e irmão lá de Brasília, com quem eu estou produzindo essa série aqui, numa parceria, gravou uma entrevista com o Dr. Pikerin, tratando exatamente sobre esse assunto. Então, com a autorização do Dr. Pikerin e do Marcelo, essa entrevista vem para esta série de vídeos aqui. O link para ela já vai estar aparecendo aqui em cima, e eu vou deixar também aqui na descrição. E no final do vídeo, você vai ter uma miniatura nesse canto aqui, redirecionando você para essa entrevista. Então, neste vídeo aqui, eu vou somente cumprir uma promessa que eu fiz no vídeo anterior, aqui desta série, e vou também tratar do assunto de forma introdutória. Aliás, nada melhor do que ir direto à fonte, não é mesmo? Então, eu vou apenas dar algumas pinceladas aqui, para que você possa compreender melhor o conteúdo do próximo vídeo, o conteúdo da entrevista do Marcelo com o Dr. Pikerin. E, de fato, eu considero um grande privilégio poder disponibilizar esse material aqui no meu canal. No final do vídeo anterior, eu introduzi um conceito, o conceito de arquétipo. E essa é uma ideia muito importante para nós compreendermos, primeiramente, a própria crítica textual, mas também a teoria do texto majoritário e, especialmente, a teoria do Dr. Pikerin sobre a família 35. A palavra arquétipo vem de duas expressões gregas que, juntas, significam primeiro tipo ou primeiro modelo. Quando nós estamos trabalhando com uma diversidade de documentos que apresentam variações, ou seja, variantes textuais, como é o caso dos documentos do Novo Testamento, dos manuscritos existentes do Novo Testamento, então é possível comparar esses documentos e organizá-los por grupos. Esses grupos também recebem o nome de famílias. E daí nós falamos em famílias de manuscritos e falamos também da família 35. Então é possível comparar os manuscritos e organizá-los por grupos, de acordo com o padrão do tipo de texto. E dentro desses grupos é possível também, comparando e analisando internamente, estabelecer o arquétipo. Quer dizer, estabelecer o primeiro modelo dentro desse grupo de manuscritos, considerando o fluxo de transmissão. Então você tem diferentes grupos, você pode ter diferentes arquétipos, que são um modelo teórico que imagina o documento inicial do qual aquele grupo foi copiado. E, obviamente, então, o autógrafo, quer dizer, o documento escrito pelo próprio autor, é considerado o arquétipo dos arquétipos. Agora, uma coisa importante de ser esclarecida é que o arquétipo é estabelecido de forma teórica. Ou seja, existe uma teoria por trás do estabelecimento da identificação do texto do arquétipo. E isso vale também para a família 35. Quer dizer, o Dr. Pickering estabeleceu o arquétipo da família 35 a partir de pressupostos teóricos, muito embora a família 35 seja o único grupo de manuscritos, a única família de manuscritos que tenha um arquétipo com atestação prática, com demonstração prática. Ou seja, em 22 dos 27 livros do Novo Testamento, o Dr. Pickering conseguiu encontrar em manuscritos existentes a exata redação do arquétipo da família. Agora, vamos comparar isso com o texto eclético ou texto crítico, que é o resultado da crítica textual contemporânea. O arquétipo do texto eclético é puramente teórico. Ou seja, você não encontra a redação desse arquétipo em nenhum manuscrito do Novo Testamento. Aliás, em alguns casos, em algumas variantes textuais, você não encontra aquela leitura em nenhum manuscrito existente. Isso é o que se chama de emenda conjectural. Quer dizer, a edição impressa do texto do Novo Testamento não é baseada naquele ponto em nenhum manuscrito existente, mas em algo que está na cabeça dos editores. Um outro exemplo para você compreender um pouquinho melhor e ajudar a fixar mais essa ideia. Usando uma teoria do texto majoritário pura e simples, o arquétipo vai ser identificado a partir do testemunho da maioria dos manuscritos. E aqui nós temos um dado objetivo, uma forma objetiva de estabelecimento do arquétipo, e não uma forma subjetiva, como no texto eclético. Essa forma objetiva, na teoria do texto majoritário, é considerando a estatística, quer dizer, a maioria dos manuscritos. Agora, partindo da premissa de que o testemunho da maioria dos manuscritos é mais confiável do que aquilo que está na cabeça dos editores, que é o que está por trás da teoria do texto eclético ou do texto crítico, então é possível, num segundo momento, quer dizer, partindo dessa premissa de que o testemunho da maioria dos manuscritos é mais confiável, é possível, num segundo momento, analisar o fluxo de transmissão do texto a partir da comparação entre os grupos de manuscritos. E foi exatamente isso que o Dr. Pickering fez. O Dr. Pickering iniciou essa sua análise do fluxo de transmissão, comparando os grupos de manuscritos com dois trechos muito importantes no que diz respeito a crítica textual. A perícope da mulher adúltera, aquela passagem que vai de João 7,53 a João 8,11, e o livro de Apocalipse. A perícope da mulher adúltera é um trecho bastante complicado em termos de crítica textual, porque ela não consta em 15% dos manuscritos existentes que contêm o Evangelho de João. E os manuscritos que contêm essa passagem também são bastante divididos. Já a questão com o Apocalipse diz respeito à quantidade de variantes textuais que existem no livro. Dois críticos textuais do passado cotejaram manuscritos, compararam manuscritos nesses dois trechos. A perícope da mulher adúltera de João foi cotejada por von Solden, e o Apocalipse foi cotejado por Hoskier. E esses dois teóricos conseguiram estabelecer grupos de manuscritos nessas passagens, organizaram o cotejo, a comparação deles em diferentes grupos de manuscritos. E esse trabalho deles consta no aparato crítico do Novo Testamento Majoritário de Hodges e Farstar. Analisando esses grupos de manuscritos identificados tanto pelo von Solden quanto pelo Hoskier, o Dr. Pickering identificou que havia um grupo que era mais antigo e independente em relação aos demais, tanto na perícope da mulher adúltera de João quanto em Apocalipse. E apesar do von Solden e do Hoskier terem dado nomes diferentes aos grupos, esse grupo, que tinha nome diferente no trabalho de cada um, é identificado com os mesmos manuscritos, com aquele grupo de manuscritos que o Dr. Pickering, então posteriormente, veio a identificar como Família 35. Eu vou exemplificar aqui com a passagem da mulher adúltera, mas o mesmo, mais ou menos, acontece em Apocalipse. Na perícope de João, von Solden identificou sete grupos, mas quatro deles são insignificantes. Então nós ficamos apenas com M5, M6 e M7. Foi assim que ele identificou esses grupos. Então o que acontece? Ou M5, M6 e M7 apresentam cada um tipo de texto, numa determinada variante, ou então M5 está junto com M7 contra M6, ou M6 está junto com M7 contra M5. Mas nunca M5 está junto com M6 contra M7. Repetindo, nunca M5 M5 está junto com M6 contra M7. Isso significa de forma objetiva, então, que o M7 vem de uma linha de transmissão que é mais antiga e independente em relação ao M5 e o M6. E se ele é mais antigo e independente do que os demais grupos, ele é o candidato a arquétipo nessa passagem. O mesmo acontece com o Apocalipse. Só que lá o Roskier identificou os grupos de forma diferente e isso acontece com um grupo que ele chamou lá de MC. Mas é importante reforçar. M7 na perícope da mulher adulta e MC em Apocalipse correspondem aos manuscritos identificados pelo Dr. Pickering como sendo a família 35. O Dr. Pickering, então, percebeu o seguinte. Se a família 35, na época ele ainda não chamava assim, tá? Mas ele explica isso na entrevista e eu posso explicar isso melhor num outro vídeo. Mas se a família 35, então, é o candidato a arquétipo nesses trechos que são possivelmente os trechos mais complicados em termos de crítica textual, ela é o candidato a arquétipo em todo o Novo Testamento. E foi assim que ele, então, se dedicou, começou a se dedicar ao estudo do texto da família 35 e ao cotejo desses manuscritos, a comparação desses manuscritos que compõem a família 35. Duas informações adicionais aqui só para encerrarmos. A primeira é que a família 35 é, de longe, o maior grupo de manuscritos, a maior família de manuscritos. E isso é relevante, bastante significativo, quando você está trabalhando com a teoria do texto majoritário. Então, num primeiro momento, você se preocupa com o testemunho da maioria dos manuscritos, mas num segundo momento você vai identificar que, dentro dessa maioria de manuscritos, dentro da chamada massa bizantina, você tem um grupo que sobressai, inclusive, em termos de quantidade de manuscritos. Mas não só isso. E essa aqui é a segunda observação. Esse grupo não sobressai só na quantidade de manuscritos. Mas ele sobressai também na coesão do texto. Os manuscritos são muito coesos. Há muito poucas falhas nesses manuscritos. Como eu já mencionei aqui, o Dr. Pickering já identificou a exata redação do arquétipo em manuscritos existentes para 22 dos 27 livros do Novo Testamento. Em relação a outros 4, existem manuscritos que foram copiados, claramente, de manuscritos que continham o arquétipo, a redação do arquétipo. Mas houve uma falha do copista na hora da transcrição. De maneira que o único livro para o qual ainda não foi identificado um manuscrito que contenha a exata redação do arquétipo, identificado pelo Dr. Pickering, é o livro de Atos. Eu espero, então, que com essas informações você possa ter um maior proveito da entrevista que o Marcelo fez com o Dr. Pickering. O vídeo já está aparecendo aqui no canto superior da tela. É só clicar e conferir. E não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e de deixar um comentário. E até a próxima!